Música Bom, a gente tá em Buenos Aires, hoje é segunda-feira, dia 8 né, 8 de agosto E aqui a gente tá em um restaurante bem famoso, todos os brasileiros que já vieram pra Buenos Aires Recomendaram esse restaurante pra gente, chama Cigalavaca Vocês imaginam o que tem no restaurante? Cigalavaca É uma churrascaria bem famosa aqui em Buenos Aires, vocês sabem que em Buenos Aires também é famoso pelas carnes Mas, vocês sabem que eu tava reparando que churrascaria é um ótimo lugar pra quem tá ajeitando de um restaurante vegetariano É um lugar que mais tem salada E aqui, desde a gente começou a viagem, é o lugar que foi mais fácil conseguir comer saudável assim Porque tem bastante salada, bastante opção Tô comendo um ovinho aqui que faz, tô precisando de proteína, faz sempre que eu não como nada Não tem arroz, não tem feijão por aqui, fácil de achar assim E esse vai ser o almoço de hoje E eu queria contar pra vocês o que eu tava pensando ontem Eu tava lendo Ciência do Bom Viver E depois eu parei pra pensar um pouquinho no que eu tava fazendo Agora, a minha prioridade nessa viagem tá sendo comer direito Isso tá sendo o maior desafio Pra mim Porque viajando, como eu já falei, a gente tem que comer no restaurante Não tem como fazer comigo em casa, é mais difícil Só que eu tava pensando Eu tô me enganando um pouco nessa viagem Eu tô comendo direito Ok, não comi carne, tô evitando queijo o máximo que eu posso Não tô bebendo líquido nas refeições quando eu tô tentando evitar Só que eu não tô fazendo exercício Eu não tô bebendo água direito E eu não tô descansando Então, a minha alimentação em si Tá sendo de menos nesse momento Eu tô comendo certo, ok Mas eu tô fazendo todas as outras coisas erradas Então eu acho que daqui pra frente eu vou tentar fazer Os outros passos também, com os remédios naturais Não só a alimentação saudável Descanso, dormir cedo Beber bastante água Vou tentar as próximas coisas nos próximos dias E aí E aí E aí E aí E aí